Quando fazemos um estúdio em casa, não precisamos de ir gastar milhares de euros em equipamento. Existem alguns itens que são essenciais e outros que nem tanto. Aqui segue a lista do que é que eu acho que é essencial para fazer música em casa e pela ordem que eu acho que tem mais importância. Eu vou deixar links para todo o equipamento que eu estou a mencionar neste vídeo na descrição. Portanto, a qualquer momento passem lá para ver. Em primeiro lugar, o computador. Não interessa se é um Macintosh ou um PC. Eu pessoalmente gosto de usar Mac. Vou deixar aqui as especificações do meu Mac. Como vocês podem ver, tem um disco de apenas 256 GB, portanto eu tenho-o ligado a uma drive externa. Gosto de usar esta drive da Lacey, que é uma drive de 4 TB e apenas precisa de ser ligada por USB-C. É prática e é boa para andar na estrada ou em viagem. Dentro do computador, a segunda coisa mais importante é a nossa DAW, ou seja, Digital Audio Workstation. É o software que nos vai permitir gravar e editar o nosso som. Bom, existem várias opções. Entre as mais conhecidas estão o Pro Tools, ou o Ableton Live, o Logic, o Reason, o Reaper, se vocês estiverem a usar um PC. Eu pessoalmente gosto de usar o Logic Pro X porque me habituei ao workflow e acho que este é o tipo de coisa que é como os monitores. Vocês devem usar aquele que se sentem mais confortáveis porque hoje em dia eles fazem quase todos a mesma coisa. Se estiverem a usar um Mac e não quiserem ou não puderem investir muito dinheiro, podem usar o GarageBand, que é o software gratuito que vem no próprio computador e que é na sua essência uma versão mais levezinha do Logic. Mas não se deixem enganar porque é super funcional e existem muitos artistas que usam o GarageBand como DAW principal exclusivamente. Hoje em dia vale a pena mencionar que para além de usar um computador, é possível e cada vez mais frequente fazer música num iPad ou num iPhone. Se tiverem curiosidade em como fazer música em iPad ou iPhone e qual o melhor software a usar, experimentem ver o canal do Justin Henny Henderson. Ele é um produtor que já foi vencedor de vários Grammys e tem um canal incrível no YouTube sobre como fazer música para iPad. Em relação à escuta, ou seja, às colunas de som que também são conhecidas como monitores de estúdio, muitas vezes ficamos obcecados com a compra dos melhores monitores, quando um bom par de all escutadores pode ser uma boa solução. Eu uso estes Audio-Técnica ATH-M30X, são muito bons e os all escutadores retiram da equação muitos dos problemas que os monitores trazem como a colocação ou a insonorização da sala. Eu fiz recentemente um vídeo sobre o posicionamento de monitores, onde falo mais em promenor de como tirar o maior partido da colocação dos mesmos e da sala onde eles estão. Tal como eu explico nesse vídeo, o mais importante do que ter uns monitores topo de gama é termos uns monitores que nós conhecemos bem, aos quais nós estamos habituados. Eu pessoalmente uso os HS5 da Yamaha, mas existem outras soluções boas, como por exemplo os Rocky D6 ou alguns monitores da Adam. A maior parte dos DOS permite usar o nosso teclado do computador como um piano virtual. No entanto, vamos ter a nossa vida facilitada se usarmos o chamado controlador MIDI externo. Eu uso o MPK249 da Akai, mas existem muito mais possibilidades, como por exemplo este pequenininho NanoKey da Korg, que é prático se vocês quiserem usar, por exemplo, em viagem ou na estrada. É importante referir que estes controladores não têm qualquer som, apenas controlam os sons que são produzidos na nossa DAW ou no nosso computador. Se quiserem gravar guitarras, baixos ou qualquer outro instrumento que seja captado por microfone, como a voz, vão precisar de um audio interface. Eu uso o Arrow da Universal Audio porque pessoalmente gosto do sistema UAD, do qual vou falar um bocadinho mais em pormenor num próximo vídeo. Mas existem centenas de outras opções mais económicas, como por exemplo a Scarlett da Focusrite ou a M2 da Motu. Aqui em casa, os microfones que eu uso são o SM58 da Shure e o SM7B. O SM7B é um bocadinho mais caro e tem que ser usado com este Cloudlifter, que aumenta o ganho do microfone apenas com a alimentação do Phantom Power do vosso audio interface. Alguns microfones passivos como este precisam desse ganho extra. Mas esse é um assunto que eu vou abordar com mais pormenor num próximo vídeo. Esta é a lista de equipamentos essenciais que podemos ter em casa para fazer música, mas nunca é demais relembrar que ter um bom estúdio em casa e ter muito equipamento pode ser útil, mas o que interessa é o que nós fazemos com ele. A ideia é sempre mais importante. Se inscreva no canal.